É isso aí galera, estamos aqui na sequência das fendas maiores e vamos fazer agora a fenda número 2 Ah, jogado pela última vez. Não! Ai caramba, eu acessei a fenda número 1, de novo É, eu estou voltando a fazer né galera, então tem que ter uma certa paciência Mas de qualquer forma, eu posso fazer a número 1 quantas vezes eu quiser E de novo eu esqueci de apertar o triângulo para fazer fenda energizada Está dando mole, mas mesmo assim eu continuo ganhando XP Continuo me beneficiando de tudo que a fenda pode dar Eu só não entendi porque da última vez eu não consegui No máximo que eu consegui foi 1% de chance de evoluir minhas gemas Entendi Se você sabe, deixe aí nos comentários galera Eu acho que é por causa do nível da fenda, então quanto menor a fenda Menor a probabilidade de você conseguir Eu acho que é isso, mas não tenho certeza não Eu sei bastante coisa de diabo, mas nem tudo eu sei Se eu puder ajudar em alguma coisa é só deixar aí nos comentários galera Que com certeza eu podendo, eu vou ajudar E da mesma forma, se vocês puderem me dar alguma informação sobre isso Que eu não sei Deixe aí nos comentários que eu respondo a todos Nosso canal ainda é pequeno, dá para responder todos os comentários tranquilamente sem problema Ó, mais Globo de Glória em Nathalem Esse aqui vai demorar um pouco mais do que o outro, ele que está vindo menos Elite Opa Para cima de mim não, maluco Ah Velocidade, beleza Me amarro nesse Vamos dar uma acelerada na parada até eu achar algum Elite aqui Enquanto isso eu vou ganhando XP pra caramba Opa, já teve Elite aqui, ó Viu? Esse Globo Rojo você precisa conseguir Antes dos 14 minutos e pouco, né Que tem de tempo Pra poder Chegar no Guardião e conseguir As pedras Da última vez eu nem vi que pedra que eu tinha conseguido Lembrando que não é só o Globo Azul que te dá Que aumenta esse Essa barra roxa aí em cima não, viu Você matando os personagens Esses normais aqui ele também aumenta Só que aumenta um pouco mais devagar, né O que tem pra cá? Opa, outro Elite Vamos lá, vamos morrendo todo mundo Não importa se tá vindo gente do Opa, quase que eu não pego aqui, hein Não importa se tá vindo gente de tudo quanto é lado Mais Globo de Glória e Nefalém Eu não deixo de pegar nenhum Quando você estiver jogando normal no jogo O Globo de Glória e Nefalém Ele aumenta seu poder Aumenta bastante, aliás Cara, onde é que isso aqui vai levar? Tá grande, hein Opa, não posso ficar na explosão Aí, ó, já tô quase nos 90% já Aqui já foi, agora só pra baixo 96 Ó, vamos pro próximo andar Se bem que nem vai fazer muita diferença 99 E tem que descer Não tem mais nada pra aqui pra cima Pronto, chegou Vamos lá, aparecendo e morrendo, amigo Vamos adiantar o esquema aí Nefalém, você triunfou Cristal velado Orcano Ametista Marquesa Peças reutilizáveis Talhadeira Até que enfim, um Melhor Ah, 1% de novo, velho Ah, e aqui é pior Que é 0%, né 3 mais 1 Será que eu tenho que usar agora? Eu não vou usar essa Ah não, eu tenho que usar Ó, 14, olha Não tá Eu tô, tipo, desperdiçando Pena que eu tenho que usar, né Ele poderia dar a missão por encerrada já Só depois que eu uso, ó O Urushi vai desaparecer E aí Fale com o Auric na cidade No próximo eu vou tentar fazer um teste Pra ver se realmente eu vou ter que usar ou não Vamos falar com o Auric novamente Ó, nossa recompensa Mais 19 milhões de XP Tranquilo Não aumentou muita coisa, não Porque a gente já tá no Paragon 1088 de nível, né No próximo a gente volta Eu vou tentar não entrar na mesma Prometo pra vocês, galera Qualquer dúvida ou sugestão É só deixar aí Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho